O escurinho era um escuro direitinho, agora tá com uma mania de brigão, parece prega de madrinha, parece prega de madrinha, uma rumba de alguma churinha, aquele pedido de retidão. Caiu de cana e já não faz uma semana, a mulher do Zé Preitinho carregou, botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco já bateu no bamba, já foi no morro dos cabrito pra criar conflito, já foi no morro do pinto pra acabar com samba. Eu tava ouvindo e disse, ô Geraldo, esse samba tá quadrado, rapaz, gente. Esse samba tá quadrado, mas não tava quadrado, o samba tava sincopado, isso naquela época, pouca gente sabia disso. Os samba de Geraldo eu aprendi lá em Mangueira, aprendi lá em Mangueira, alguns eu ouvia no rádio e outros cantavam no morro. Mas gosto muito, gosto muito dele, gosto, gosto do estilo, do tipo do samba dele, aquele samba meio malandreado, sincopado, aquelas coisas. O samba que eu faço é samba de malandre, o cara com samba, faz miséria, entendeu? Para, desce, faz a mulher... É um samba que você tem que dançar rodando. Não pode dançar com um samba canção qualquer. Esses sambas que realmente todo mundo sabe, que é escurinho, é escurinho. Tem um samba dele que eu gosto muito, que é o Pedro dos Santos, aquelas coisas, né? E aqueles mais divulgados, mais conhecidos mesmo, que são vários, gente. Eu acho que o falso é o baiano é internacional. Falso é o baiano. Baiano é que entra na roda e só fica parada. Não trabalha no bolinho, não mexe nem nada. Oh, que samba bom! Oh, que coisa louca! Eu também tô aí, tô aí, que que há? Também tô nessa boca. Mas eu não, eu sou de uma geração depois. Então eu convivi pouco, convivi pouco não, não convivi com o Geraldo Pereira. Eu o conheci. Conheci depois que ele saiu da Mangueira, não o conheci antes, porque eu era muito novo. Mas meu pai foi amigo dele. Geraldo era muito meu amigo, gostava muito dele, só tinha o defesa. Me tira brigão. Mas eu quando era garotinho, tinha uns 12 anos mais ou menos. Eu falei com ele, comigo você não vai brigar porque eu vou te bater quando crescer. Eu vou crescer, não vou ficar pequeno todo amigo. Naquela época não tinha muito dessa história de garoto sair no meio da turma falando isso, falando aquilo não. Garoto tinha seu lugar lá, ficava lá. E eu ainda participei bastante, né? Aprendi bastante coisa com eles, mas eu era mais folgadinho, mais chegado. Quando o Geraldo Pereira apontava lá embaixo, eu me preparava. Eu morava ali pertinho também. Depois a gente podia passar lá. Aí eu ficava, ia pro meu canto, ficava escondido. Quando o Geraldo já estava mais ou menos, aí eu vinha, ficava atrás dele. Entre nós houve uma contrariedade pra dizer a verdade e eu não guardo rancor. Entre nós... só agachava na parte. Isso é certo, menino. Todos os dias, você vem com essa agonia, com esse canto desse samba. Eu digo, é porque eu gosto de você e eu não sei o resto que eu podia ensinar. Quem ensinar nada? Não vou ensinar nada. O Mangueira, principalmente, não conhece quase mais o Geraldo Pereira. Vou falar com a geração lá da Mangueira. Geração de hoje, na Mangueira. O Geraldo Pereira, eles não sabem mais falar do Geraldo Pereira. Não conhece. Não conhece porque poucos se interessam com o samba, né? Ninguém quer ser mais sambista. Quando eu era criança, eu queria ser o Geraldo. Pelo talento. Porque eu gosto muito de samba assim com o padre. Lá na Lapa, na minha era, eu era garoto, mas gostava de ver aquela malandragem. Não era nada de briga. Nego malandro, mas não é como é hoje. Covarde. Gente fina, boa malandro. Mas malandro de verdade. Por uma briga que ele teve com o Madame Satã. E o Madame Satã não gostava de ver o Geraldo. E nem o Geraldo veio. Entendeu? Tava no capela, todo mundo vivendo, coisa e tal. E o Satã chegou, né? O Satã chegou pra falar com alguém na mesa e disse assim, Viado não senta na minha mesa. Ele falou isso. Ele disse que o Satã olhou e disse, ô seu Geraldo, por favor. Lá, cuidar da sua vida, do seu samba. Uma pedrada ao Geraldo, o Geraldo caiu. Acho que tinha uma pedra, sei lá o que. Desacordado. Aí o Satã deu uma bolacha nele, ele caiu e bateu com a cabeça lá na soleira da... Do Capela. Cada um fala uma coisa. Outros comentam que foi por doença. Agora ninguém realmente afirma do que foi que o Geraldo morreu. Ninguém diz, com certeza. E uma semana depois o Geraldo morreu. Pedro dos Santos vivia no morro, no pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia de jogo e quando perdia, só mesmo o âmbar rasgava pandeiro. Acabava com o samba, parece mentira. Pedro endireitou. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada, que quando ia ao samba, saia a pancada. A Pedro dos Santos deu seu grande amor e ele trocou o revólver que usava, fingindo de embrulho por uma marmita. Sobe o pedregulho de noite cansado do seu batedor. Pedro dos Santos vivia no morro, no pedregulho, quebrando boteco, fazendo barulho, até com a própria polícia brigou. Vivia do jogo e quando perdia, só mesmo o âmbar rasgava pandeiro, acabava com o samba. Parece mentira, Pedro endireitou. Estelinha, o orgulho do morro, mulher disputada, que quando ia ao samba, saia a pancada. Ao Pedro dos Santos deu seu grande amor e ele trocou o revólver que usava, fingindo embrulho por uma marmita. E sobe o pedregulho de noite cansado do seu batedor. E sobe o pedregulho do seu batedor. E sobe o pedregulho do seu batedor. E sobe o pedregulho do seu batedor.